Se não fossem as minhas malas cheias de memórias Ou aquela história que faz mais um ano Não fossem os danos, não seria eu Se não fossem as minhas tias com todos os mimos Ou se eu, menino, fosse mais amado Se não desse errado, não seria eu Se o fato é que eu sou muito do seu desagrado Eu não quero ser chato, mas você é honesto Eu não sei o que você tem contra mim Você pode tentar por horas me deixar culpado Mas vai dar errado, já que foi o resto da vida inteira Que me fez assim Se não fossem os ais e não fossem atores E essa mania de lembrar de tudo feito um gravador Se não fosse Deus bancando o escritor Se não fosse o Mickey e as terças-feras e o urso suspandem E o andar de cima da primeira casa em que eu morei Dava pra chegar no morro só pela varanda Se não fosse a fome e essas crianças e esse cachorro E o Sancho Pança, se não fosse o Cone e o Capitão Gancho Não seria eu E o Sancho Pança, se não fosse o Cone e o Capitão Gancho